Senta que agora eu vou contar uma historinha pra vocês. Imaginem vocês um jovem que teve a moto, que foi aprendida por estar estacionada de forma irregular em uma ladeira que todo mundo reclama, ladeira do Socorro, o nome é ladeira da Bonfim. Pessoal chama o guincho da MTT, coloca a moto do rapaz em cima do guincho. Rapaz inconformado sobe no guincho, olha as suas imagens e faz exatamente isso. Pega a moto, tira do guincho e desce. Quando ele desce, o agente do DMTT coloca o pé e dá um empurrão no cara. Olha só que confusão isso foi filmado por pessoas que trabalhavam e estavam no local. Até a mãe entrou no meio aqui. Vê só essa história que o Luiz Ochoa vai contar agora. Eu estou na ladeira, vereador Mironio Despeixoto, bairro de Mangabeiras. Aqui é conhecida a ladeira da Socorro, que dá acesso a um shopping aqui na parte baixa, que subindo aqui dá acesso ao bairro do Jacintinho. Aqui é uma placa proibitiva, mas só que essa placa não está sendo respeitada. Desse lado aqui, Fábio, para quem vai subir em direção à TV Ponta Verde, a 96 FM, que fica lá em cima, ao Jacintinho, ao bairro do Jacintinho, ficam vários veículos estacionados desse lado. Ou seja, parados, errados. Não estão obedecendo a sinalização que é a placa proibitiva ali de proibido estacionar. Ou seja, contudo que os veículos, igual aqueles ali, estão parados irregular, né? Eles param ali e os outros veículos ficam desse lado aqui, aqui fica um trânsito horrível, horrível. Fica só uma via estreita pra que os carros possam subir e descer. Aí fica a competição. Quem vai dar a vez? Quem vai ser a vez agora? Ou seja, causando um grande engarrafamento. Pois bem, pois aconteceu de surpresa uma ação por parte da DMTT. Inclusive, trouxe um guincho. E você vai ver nas imagens, a partir de agora, que uma motocicleta está em cima do guincho. Mas só quando a DMTT já guinchou a motocicleta e vai também subir o veículo em seguida, o proprietário da motocicleta chega e você vê aí nas imagens, começa a atirar os cabos, cabos de aço que segura a motocicleta e desce. Quando ele vai descendo, um agente da DMTT dá um empurrão e ele cai nesse momento. É onde a mãe do condutor, ela vem também com o capacete e agride aí o agente da DMTT. E segue toda essa confusão como você está vendo aí no vídeo. Tudo aconteceu aqui na ladeira porque as pessoas, infelizmente, não respeitam o direito de ir e vir, nem tampouco a placa de sinalização, onde é proibido estacionar desse lado. É proibido estacionar, não pode. Aí, Fábio, eu pergunto a você. O que é que você achou da ação do agente da DMTT? O que é que você achou da ação do rapaz de ter subido no guincho e ter tirado a motocicleta e ter desrespeitado as ordens dos agentes de trânsito que estão no exercício da profissão de agente do trânsito, fiscalizador do trânsito? Eu acho que deveria ter respeito aí das duas partes, não é, Fábio? O que é que você achou da ação do trânsito?